Eu não posso entender como é que esses cavaleiros sem tanto poder conseguiram chegar até a casa de virgem. Então os cavaleiros de ouro das casas anteriores devem ter traído um mestre. Pelo visto, aqui tem alguém que não sabe quando se deve dar por vencido. As pessoas me chamam de cavaleiro mais próximo de Deus dentre os doze cavaleiros de ouro. No entanto, existe um sentimento que eu não tenho nem um pouco quando comparado a um Deus. É a piedade pelos mais fracos. Ou melhor, talvez tirar a vida de um fraco sem fazê-lo sofrer seja um ato de piedade. Que sangue é este? Será dele? Não, alguma coisa veio voando e me atingiu. O que? É uma pena de fênix? Eu não posso acreditar que isso tenha ferido meu dedo. É isso mesmo. Vai se arrepender por ter machucado meus irmãos de bronze. Quem é? O cavaleiro de fênix. Então você é o Iki? Estou surpreso que tenha vindo da ilha de Kannon até aqui e são me salvo. Seus discípulos, Ágora e Shiva, foram muito corajosos. Mas eu tenho a deusa Atena do meu lado. Que piada. O quê? Isso não importa. Será que você não percebe o terrível castigo que irá receber por ter me ferido, insignificante cavaleiro? Não. Eu vejo que não. Você deve olhar em direção de seus pés. Você já está no inferno. O inferno? O inferno não é nenhuma novidade para mim. Eu já passei por muito mais do que isso anteriormente. Eu imagino que sim. Mas você teve que confiar em mim e observar muito bem os seus pés. Mas o que é isso? É meu sangue. É o inferno de sangue feito do meu sangue. Isso não pode ser. Algumas gotas de sangue não podem formar essa imensa poça. Isso é uma ilusão. Não é uma ilusão. Considere isso como a bênção do Senhor das Trevas. Mas... Estou preso. Mas no entanto, existe um jeito para que você possa escapar daí. E é muito simples. Ajoelhe-se aos meus pés. Esfregue sua testa contra o chão. E me adore por toda a eternidade. O quê? Está me dizendo para eu adorá-lo como uma coisa sagrada? Isso mesmo. Se fizer isso, talvez possa sair com vida. Me obedeça. Deve estar brincando. Eu jamais vou venerá-lo. Eu fortaleci o meu cosmo no fogo da Ilha Cannon. Chega! Não adianta querer fugir. Com o cosmo do seu nível, não poderá fugir daí de forma alguma. Surpreendente. O sangue está se evaporando com o calor do cosmo. Chega, eu lamento dizer, mas eu não acredito em deuses. A única coisa com que eu posso contar neste mundo é com minha própria força. Estou vendo. Mas é ingênuo me desafiar com esse poder de nível tão inferior. É bem verdade que você venceu os meus discípulos, o Shiva e a Ágora, na Ilha Cannon. Mas você deve ter sido imobilizado durante o combate em várias ocasiões. De isso eu tenho certeza. É verdade. Eu me senti como se de alguma forma estivesse sendo enfeitiçado. Está acontecendo novamente. Por quê? Por que eu não posso me mexer? Agora compreende o porquê? Foi porque eu estava enviando o meu poderoso cosmo até a Ilha Cannon. Está dizendo que foi o seu cosmo que me imobilizou? Maldição! Mas eu falhei por uma margem muito pequena. Por alguém ter interrompido a minha meditação. Agora morra, Fênix! Ok. Sem aquilo, você teria caído no inferno há muito tempo, Fênix. Isso não pode ser verdade. Então você tinha todo o controle daquele combate. Ele conseguiu enviar seu cosmo daqui até a Ilha Cannon. Eu jamais conhecia alguém tão poderoso. Mas quem é esse Shaka? Quem é Shaka? Sou sagrado desde o céu até o inferno. e do inferno até o céu. O quê? O que é isso? Por acaso ele está dizendo que seria a reencarnação de Buda? Eu sinto que o meu cosmo está se retirando diante dele. Eu não posso me mexer. É como na batalha da Ilha Cannon. Eu não posso fazer nada. Me sinto como uma lebre perante uma serpente. Shiryu! Seiya! Seiya! Shun! É verdade. Eu preciso acabar com ele. Do contrário, Seiya estará morto. Mas eu não sei como. Iggy, escolha um dos seis mundos que eu vou lhe mostrar agora. O que você gostar será aquele que entrará depois que morrer. O que é? Recudo o reine. Ciclo das seis existências. Os seis mundos são os lugares para onde você é enviado conforme as suas obras neste mundo. O primeiro é o inferno. Oceanos de fogo. Poços de sangue. Montanhas de agulhas. De medo após medos intermináveis. Aqueles que caírem neste mundo sofrerão eternamente. O segundo é o mundo dos espíritos famintos. Os que caírem neste mundo só terão pele e ossos com o estômago inflamado. Buscarão sempre por comida e devorarão a carne morta. Passarão a eternidade devorando sem parar. O terceiro mundo é o das bestas. Nele todos serão transformados em bestas. Num mundo onde o mais forte devora o mais fraco. O quarto mundo é a azura. O mundo da luta. Haverá sangue e morte. O tempo todo neste mundo terão que ficar lutando dia após dia sem nenhuma trégua. O quinto mundo é comandado pelas emoções. A felicidade, o ódio e a tristeza tornam instável esse que é o mundo dos seres humanos. O último mundo é chamado paraíso. Mas é um lugar onde um único pensamento faz você cair no mundo das bestas, dos espíritos famintos ou do inferno. Portanto, é o lugar mais perigoso. Você está morto. Que mundo escolheu, Rick? Tudo o mundo é um lugar que você cair no��. Tudo o mundo é um lugar que você cair no mundo das bestas, dos espíritos famintos ou do inferno. O time é um lugar que você cair no mundo das bestas, das своей pessoa. Tanto é um lugar que você cair no mundo das bestas, dos espíritos famintos ou do inferno. Rick caiu em um dos seis mundos. Ele possivelmente deve ter caído no inferno ou no mundo de Azura. Agora tudo terminou para você. Tompe Contasma de Fênix! Não, não, eu não posso acreditar que ele ainda continue vivo. E depois do meu ciclo das seis existências, será que ele é imortal como a sua constelação protetora? Parece que nem o fogo infernal nem os Azuras puderam me deter. É por isso que me expulsaram a pontapés. O quê? Agora é a sua vez de cair dentro do fogo do inferno. Você está sob o controle do meu golpe fantasma de Fênix. Você pode escolher um dos seis mundos. Para onde irá, chaca? Infelizmente, os seis mundos são apenas para os tolos. Eu sou o cavaleiro mais próximo de Deus e não tenho nada a ver com ele. O quê? Por que resisti tanto? Não tenho uma chance em humilhão e me deter. Se estiver disposto a ir embora agora, eu não tirarei sua vida, Fênix. Eu estou sendo generoso. Vou lhe dar a chance de fugir. Nós somos irmãos que não tivemos laços estreitos com nossos pais. Nós estamos prontos para dar as nossas vidas por Atena ou morrer por uma causa justa. Eu não posso morrer enquanto não te pegar, está entendendo? Ah, bonita fraternidade, sem dúvida. Então, que tal se você voltasse para o inferno? Quem verá o inferno é você! Ah, é? Ainda tem resquícios no efeito do ciclo das seis existências em sua volta. O que? O que está acontecendo? O que está acontecendo comigo? Eu sinto como se estivesse sendo absorvido até o interior da profunda alma de Chaka. Ah! O quê? Onde estou? Aqui, à margem da penitência. O quê? O que está dizendo? Mas não é possível. O lugar que fica na fronteira da morte... Sim. É o lugar onde as crianças que morreram prematuramente... Vem para construir uma torre de pedra para os pais. Como você pode observar à sua volta. O que acha? Ah, mas dizem que os demônios vêm aqui para derrubá-las. Mas me diga, não é você quem vem lá andando, Fênix? O que é aquilo? Sou eu quando era criança. Isso significa que o nenê que eu estou segurando é... É o Shun. Meu irmão querido, Shun. Esse caminho é muito difícil. Mas... Mas o que... Mas o que é isso? O Shun está ficando cada vez mais pesado. O Shun está ficando cada vez mais pesado. Até parece que eu estou segurando... Uma pedra pesada. Iggy. Se ele está pesando tanto, deveria soltá-lo. O quê? Assim você se sentirá livre. Eu jamais vou soltar ele. Jamais. Se você não soltar, vocês dois vão cair. Livre-se da carga. E salve-se. O que está esperando? Sem o seu irmão, você será livre para voar. Não, eu tenho certeza que existe um lugar bonito e tranquilo. Mais adiante, eu levarei o meu irmão até lá. Não importa o que aconteça. Não importa. Não, eu tenho certeza que existe um lugar com muita luz. Não! Lá na frente, deve ter um lugar com muita luz. Jogue a criança depressa. Cale-se! Como está se sentindo por ter conhecido você mesmo quando criança? Eu não posso acreditar nisso. Eu dei o golpe fantasma, mas fui eu que vi a ilusão. Jovem fantasma de Fênix! Jovem fantasma de Fênix! Jovem fantasma de Fênix! Está vendo agora, Ikki? Não importa o quanto você tente, nunca, nunca conseguirá chegar até o lugar da luz. Isso será impossível. Impossível! Não precisará mais da sua armadura. Eu vou queimá-la até que se reduza às cinzas. Eu não posso acreditar. Isso não pode acontecer com as armaduras mais fortes das 88 constelações. Agora eu vou acabar com o seu sofrimento, Ikki. Sei só só! Recordam o Reino e o Ciclo das Seis Existências. Eu tenho que escapar agora. Devo voar até onde o Ciclo das Seis Existências não me atingirá. Até onde o seu Cosmo não me alcance. Cem milhões, um bilhão. Não, não, um trilhão será o bastante. Eu tenho certeza que aqui será o bastante. O quê? Por todos os céus. Seu poder é semelhante ao de um macaco na mão de Buda. Achou que tinha escapado, indo muito longe do meu alcance? Mas veja a pequena distância que andou. Eu estou vendo. O único caminho é atacar. E eu vou fazê-lo com todo o meu poder. O quê? Eu continuarei a atacá-lo cem vezes. Milhares de vezes, se for preciso. Até que o vença. Igual a uma criança que nunca desiste de levantar pedras na margem da penitência. Não seja tolo. Não lhe resta poder algum para me atacar sem a sua armadura. O fogo do inferno já o apanhou. Tome isso. Acabei. O que é isso? Fênix. Chaka, meu mestre, na ilha da Rainha da Morte, dizia que a armadura de Fênix é a melhor. Que ela reviverá depois da morte e baterá as asas novamente como a ave mitológica que lhe dá nome. De fato, eu ouvi que a armadura de Fênix tem a capacidade de se reconstruir. É uma capacidade que nem mesmo as armaduras de ouro possuem. Agora está vendo, Chaka? Não importa o quão poderoso você seja e o número de vezes que me vencer, eu o reviverei outra vez e sempre o pegarei. Sempre! Ave Fênix! O seu poderoso ave Fênix é como uma suave e delicada brisa para mim. O quê? Eu já lhe falei, mesmo que uma vez não funcione, continuarei centenas de vezes até eu cair exausto, enquanto eu ainda tiver vida. Pois sua vida se seguirá em breve. O que disse? Ave Fênix! Ave Fênix! Não é possível! Eu falei. Jamais poderei com ele. Talvez seja impossível derrotá-lo. Mas se eu não o apanhar, não poderei salvar Seiya e os outros e a senhorita Saori. Jamais poderei salvar Athena. E que você é um homem que conseguiu ver o fundo do terrível inferno. Admito que foi um grande erro meu por ter tentado fazê-lo cair nos seis mundos como fiz agora há pouco. Onde quer chegar? Merece ser mandado para lá, num estado físico mais condizente. Você não terá mais a mínima condição de ressuscitar. Vou lhe mostrar a maior sabedoria de Shakira e Virgen. É algo que te surpreenderá agradavelmente. Tembu Ourin. O tesouro do céu! O tesouro do céu? O que é isso? Saiba que o tesouro do céu é a verdade do universo. Este tesouro é o mundo da perfeita harmonia. O tesouro do céu é a suprema arte. Une ataque e defesa num só. Ataque e defesa num só? Ikki, veja. Agora o tesouro do céu vai acabar com os seus cinco sentidos. O que está dizendo? Shaka, abri os olhos. O que é isso? O que é isso? Minha mão. Eu não posso mexê-la. Nem as minhas pernas. Todo o meu corpo está adormecendo. Eu não posso me mexer. Eu não posso me mexer. Eu não posso. Eu não posso. Eu estou paralisado. Isso mesmo, Ikki. Acabou de perder todo o seu sentido do tato. O que é? Não pode se mexer. Perdeu seus poderes. Agora perderá o olfato. Eu não tenho olfato. Custa-lhe muito respirar. Não sentirá mais o cheiro dos inimigos. Eu destruí os seus sentidos do tato e do olfato. E agora me diga, com qual dos sentidos você gostaria que nós continuássemos, Fênix? Espere. Vai suplicar pela sua vida? Responda, Shaka. Shaka, você que possui um grande poder, por que então você ajuda o mestre em seus planos malignos? Você que tem um poder tão próximo de Deus, deveria reconhecer a verdadeira natureza do mestre. Ou, por acaso, você está a serviço dele, sabendo que é malvado? Por que você não me responde, Shaka? Ou, por acaso, você é um cavaleiro do mal que não é digno da sua armadura de ouro? Agora sei qual sentido perderá. Nunca mais na vida voltará a falar. Espera! Agora sua língua está paralisada. Eu destruí o sentido do paladar e, por causa disso, não pode dizer uma só palavra. Restam a visão e a audição. Qual delas você gostaria que eu destruísse primeiro, Fênix? Fênix? Entendi. Deseja perder os olhos que ainda não perderam o espírito de luta, não é mesmo? Se eu não o vencer, será o fim de todos. Agora só resta o sentido da audição. Enquanto você ainda pode me ouvir, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu sou um dos cavaleiros de Atena que usa armadura de ouro. Eu luto sempre em nome da justiça e nunca em nome da maldade. A verdade do universo é tudo aquilo que é transitório. Não existe justiça perfeita e nem maldade perfeita. Eu tenho a capacidade de enxergar a essência de qualquer coisa. E segundo o que eu vi, é a essência do Mestre Justiça. Não concorda comigo, Fênix? É por isso que eu não me atrevo a me rebelar contra o Mestre. Eu respondi a sua pergunta. Icky perderá o último de seus cinco sentidos. Agora eu vou lhe tirar a audição. E eu não posso lhe tirar. Não pode enxergar, ouvir, falar, sentir... E nem mesmo sentir o cheiro. Agora você não passa de um cadáver vivo. Icky, Icky, você é a ave mortal. Icky, Icky, você é Fênix. Icky, você é Fênix, você é Fênix, você é Fênix, você é Fênix. Nós perdemos porque você é um péssimo jogador. Eu odeio você. Você não sabe jogar. Torem de bater nele, eu vou ter que viver comigo. Icky, 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 onde você está? Eu não te vejo. Não seja bobo, Shun, eu estou aqui. Eu sempre vou estar ao seu lado para te defender contra qualquer um. Icky, Icky, Fênix. Prepare-se, dessa vez eu lhe garanto que vai morrer. Não está parado sem Sansara. E isso acabará com você. Você ainda está vivo, Shun? Não posso permitir que meu irmão morra sem eu fazer nada. Eu lutarei com você até a morte, Shaka. Não me faça rir. O que um moribundo como você pode fazer? O quê? É incrível, Icky ainda está vivo. Meu irmão. Shun, se você puder me ouvir, afaste-se do caminho. Mesmo que ele tenha destruído os meus sentidos, eu me encarregarei dele. Mas como, Icky? Mas que homem imbatível. Shun, afaste-se do caminho. Eu vencerei Shaka. Eu vou fazê-lo. Icky, você é um grande homem. Shun, afaste-se. Icky. O que foi? Por que você está guardando a sua corrente? Eu pensei que seu plano fosse lutar contra mim. Eu ia fazer isso, mas meu irmão lutará com você. Lutará até o fim. O quê? Que pena que ele não possa mais lutar. Ele está privado dos seus cinco sentidos. Ele é apenas um cadáver vivo. Mas meu irmão não vai se entregar tão fácil, Shaka. Eu acredito firmemente na vitória dele. Vocês têm uma maravilhosa fraternidade mesmo. Sabe, Andrômeda, é bom mesmo não interferir, porque você também morrerá nesta luta. E agora eu vou lhe dar um golpe fatal. Pelo menos pode rezar pelo seu irmão. Acabou, Icky. O que é isso? Tem uma barreira qualquer que está impedindo que o meu cosmo o atinja. Eu não posso acreditar. O imprestável do Icky não pode ter feito isso. Icky. O imprestável do Icky não pode ter feito isso. O imprestável do Icky não pode ter feito isso. O imprestável do Icky não pode ter feito isso. O imprestável do Icky não pode ter feito isso. O imprestável do Icky não pode ter feito isso. Mas quem está fazendo isso? Rick! O que é isso? O que é isso? Já que abriu os olhos? O que pode ter acontecido por aqui? Sim, agora me lembrei. Você é bom em atacar não somente o corpo, mas também a mente do inimigo, Fênix. Você perdeu os cinco sentidos, mas o seu cérebro continua intacto. E é a sua mente que está empreendendo essa última resistência, Rick. Então, eu destruirei o seu cérebro, o seu sexto sentido, para que não reste absolutamente nada de você. O tesouro do céu! Rick! O que é isso? Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Meu irmão, Icky! Agora o sexto sentido de Icky foi destruído. Ele não sente nada. Somente o seu coração bate. Foi o resultado de suas próprias ações. E agora eu devo parar o seu coração. E fazê-lo cair nos seis mundos por misericórdia. Acabaremos com você. Espere! Eu vou lutar contra ele. Shun! Espere! Aqui estou! Mas é o Icky. É o Icky. Shun, eu prometi a você vencer o chakra. Estou ouvindo a voz do interior do meu irmão. Por quê? Os seis sentidos dele foram destruídos. O que pode ter sobrado nele? Não é possível. Será que é... o cosmo final? O sétimo sentido? O sétimo sentido? Isso é incrível. Icky, é você? Icky. Eu sempre cumpro as minhas promessas. Não pode ser. O cosmo de Icky está aumentando cada vez mais. Ele envolveu o meu cosmo. E eu sou um cavaleiro de ouro. Por quê? Como isso é possível? Eu não sei. O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? É isso? O que? O que? O que? O que? O que? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas... o quê? Como foi que... Chaka, você me ensinou a resposta para a sua pergunta. Eu compreendi que o motivo pelo qual seus olhos permaneciam fechados sem estar cego era para aumentar o seu cosmo. Você aumentava o seu cosmo, privando um dos sentidos, a visão. Mas quando você abriu os olhos, a cosmo-energia que armazenou arrebentava para fora de uma vez só e permitia que você desse o seu golpe supremo, o tesouro do céu. Foi por isso que a Ioria disse para não deixar que ele abrisse os olhos. Mas o Iki conseguiu resistir ao golpe e isso permitiu que a situação se invertesse. A abertura dos olhos do Chaka virou uma espada de dois gumes. Chaka, eu fiz você destruir meus seis sentidos de propósito. O quê? Eu não posso acreditar. Você está dizendo que caiu no tesouro do céu de propósito. Para que com isso aumentasse o seu cosmo? Seria impossível vencer você de outra forma. Você é um cavaleiro de ouro e é o mais próximo de ser o verdadeiro deus. Agora que perdi todos os meus sentidos, o meu cosmo brilha mais forte do que o seu. Chaka, você irá comigo a trilhões de quilômetros longe daqui. O quê? O seu plano é elevar a energia do seu cosmo ao máximo a ponto de fazer seu corpo todo explodir? Isso é uma bobagem? Que valor existe em alcançar uma vitória se você desperdiça a própria vida? Como posso pensar em poupar a minha vida quando estou enfrentando o homem mais próximo de Deus? Para com isso, Ricky. Desse jeito nós dois ficaremos em pedaços e não restará nada de nenhum de nós. Obrigado, meu querido irmão. Continue a luta contra o grande mestre. Ricky! 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 Día缶 Día Amém.